Cadê você? Não adianta se esconder não, eu vou atrás de você É, eu que tô procurando tu Eu que também tô procurando você É, então tu tá atrás de Ana, tá não Cadê? Cadê? Cadê tu? Cadê? Cadê tu? Cadê? Atira não sei o que Nossa mamu Ai merda, ai merda Cadê você? Não corre não? Ai merda Ai merda, esse vídeo tá muito baixo Nossa Tá muito Olha que eu nem jogo esse jogo, só pode usar Se esqueça Se esqueça Se esqueça que vai ter mais um tá Hã? Não se esqueça Não se esqueça que vai ter mais um tá Esse só é o primeiro É, só O aquecimento né É, só o aquecimento É, só o aquecimento É de conquista gravando, mas você tá ganhando Então você tá ganhando Então tem carro agora Tem O carro É minha arma que vai te matar Vem Vem, só vem Tá, volta aqui Volta aqui Dando volta aqui Quase hein Sem mira Sem mira Sem mira Sem mira Sem mira Sem mira Pensa, sem mira Eu consegui matar você Vai Vai Parada Nossa Mano Vai Você acha que vai ficar assim? Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Você sabe que é só aquecimento Então você tá com a cabeça Que tá Ai merda, ai merda Tá Caraca Paca Ria Nossa, tá ali então ah Ua, tava ali E que foi 外 Não fique parado não Derroca lamas Neto Deu o que? Deu o que? você venceu, você é vitória porque aí você tá na frente, se eu matar você mais uma vez você fica empatado, você não tá olhando pela cara, você tá em primeiro, se eu matar você eu já fiquei empatado vai, bora e olha que eu já joguei muito tanto com a sua arma, eu já joguei com a sua arma tem que ir, vai pro QMira só quase hein, nossa hein, humilhação essa hein, não, nem tanto E aí vai essa arma aqui é para mim mesmo e não conheço a cidade se você me dá um tirinho que me mata quase a a a olá e aí Olha ele deu Ricardo Aí na próxima você criar a sala para não tirar os de vincar Eles vão arquecimento Peraí lá, peraí Que? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tá, o carregador está ali, só pegar Ele ficou lá na esquina Aí o cara doco Foi lá no seguramento Não, o... O pum foi preso O respeito ficou lá na esquina Ô Júlia, dá licença, cara Ai, ai, o delegado Ele foi lá na deira da esquina Aí O delegado disse o seu nome Meu nome é Cala Boca Olha o respeito, cadê o respeito? Ficou lá na esquina Você vai fazer o que aqui? Colocar o pum O pum é esse daí, ó Que tá nesse aqui que tá jogando Não, ele não é Tá, ó, o carregador tá ali, ó Esse é o respeito, Laura Ele na cadeira Esse? É Vou ganhar que esse é o personagem mais bom Vou mudar os personagens, então Fica bobinhando Aqui Aí Como que é esse daqui? É forte, é cimento Aí na próxima Ô Júlia, dá licença Fica no meio não Depois Tá, depois eu respeito Veste porta aí Veste porta aí Veste porta Aqui Aí Cê queria achá-la Pra nós bater o Sim de verdade Ok? Aham Mãe Não, mano, tá mirando chat Vou ter pega Hã? Tá mirando chat A quem vai ter pego Quanto a gente tomou, aí Na cabeça eu acho que que é isso é a bomba que eu joguei no chão foi? então não joga a bomba, não joga a bomba vem cadê você? ah não, pega por costa, não é? tu me viu, eu já matei não eu só atirei, quando atirei vocês vão me matar já não atirei não atirei dá um sinal pra ti quer ver o sinal? ai merda o cara manda foto do nada de um carro que lançou ontem é verdade, ele tá mandando foto pra mim toda da hora é, ele manda no grupo do nada lá meio louco é onde é que tu tá aí? eu não sei eu não sei onde é que eu tô eu não sei onde é que eu tô ó manda de novo eu acho que vi um barul é tudo lá ué é ou não? não, acho que é tudo lá, mas só não vou dizer nada ah, estava ali então estava, eu estava lá atrás só acho que tu baixar a meta em hoje não sei ah, pegando a cabeça tem que tentar me matar com isso não, é só para jogar em ti mesmo nossa aqui foi um milha foi clara com esse jogo joga faz quanto tempo fortnite oi joga faz quanto tempo ai veio ai veio só também tá atrás de ti caraca, tu aceitou, sério time ai merda rm rm show show Tu tá me vendo ou não tá vendo? Não tô vendo, já não me lembro, não me lembro Tô aqui ó Cadê você? Você vai entrar na minha refeição Eu tô em um lugar bem óbvio que tu não viu até agora Eu tava atrás o seu tempo todo E aí E aí E aí E aí Eu tô dando a canjinha Fazendou o É que o Snipe faz É Agora só queria achar a sala tá? Pra não se bater, pode ser?